Meu time dos sonhos, meu time dos sonhos, como seria o meu time que eu mais gosto? E aproveita e já vai deixando nos comentários o seu time dos sonhos, ok? A informação vai ser o 4-3-3, ok? Vou deixar ter o técnico, beleza? No gol, eu acho que é o Yashin, não tem melhor que ele, o cara é monstro, gênio, então acho que é o Yashin, não tem nem que discutir pra mim isso. Agora, na lateral direita, eu acho que todo mundo concorda comigo, que é o Marcos Cafu. Que é o Cafu, aqui não tem nem discussão, tá ligado? É o Cafu, então não tem outra discussão. A dupla de zaga é por Sérgio Ramos e Franz Beckenbauer. Na lateral esquerda, Roberto Carlos. Olha o que tá formando esse time. Agora é meio-campo, esse meio-campo aqui é um absurdo, um absurdo. Beba água. Zine, Zine, Zidane. Vou. Lante, acho que é o Casimiro. E outro meio-campista é ele. Maradona, sim. O Maradona quer ficar no meio. Porque esse ataque aqui que discordar é maluco. Aqui na ponta direita, ali o anel Messi. Ponta esquerda, Cristiano Ronaldo. E centroavante, o rei do planeta Terra, Pelé. Eu botaria ele de falso 9. Vamos lá. E o técnico, ele, calma aí. Ancelote. Acho que é o Ancelote, cara. O cara, ele consegue fazer, ele ganhar tipos pra ele é fácil. Então, se você concorda, deixa aí nos comentários, ok? Tchau, 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 tchau.